Hoje a gente vai aprender a batida lateral horizontal. Falando aqui um pouquinho da batida lateral, a batida lateral é um dos movimentos secos que a gente tem na dança do ventre, tá? E quando a gente faz esses movimentos secos, a gente atrai pra nossa vida aí, ó, relembrando. A gente atrai força, precisão, foco nos nossos objetivos. Foi justamente isso hoje que eu falei na nossa live, né? Tirar aí os gastos desnecessários, às vezes dar uma diminuída aí e ter foco pra você começar a gastar em algo com você. Isso mesmo, as suas prioridades. Gaste com as suas prioridades, gaste com os seus sonhos, tá? Por isso que hoje eu coloquei um movimento aí de força, de precisão, de busca e de objetivo. Se você tá num momento aí da sua vida também que você tá precisando aí de força pra ter algum enfrentamento, faça movimentos secos, movimentos de batidas laterais, soldadinho, movimentos de peito que sejam bem mais sequinhos, que você vai tá atraindo essa energia toda aí pra sua vida. Vamos lá, gente! Batida lateral na horizontal. Isso mesmo! Primeira coisa, distância aqui, que a gente já conhece. E o que nós vamos fazer, ó? Leve o plié nos joelhos, abdômen preso, todos aí, abdominal, e nós vamos jogar o nosso quadril para as laterais. Como se eu quisesse encostar o meu quadril nessa parede que tá aqui, e do espelho que tá aqui ao meu lado. Então, olha só! Leve o plié pra gente ter aqui a amplitude e a soltura. E o que a gente vai fazer, ó? Joga para as laterais. E joga. Joga, bate e bate. O que que acontece nesse movimento? A nossa parte de cima, cintura pra cima, a gente não vai mexer. Por isso, o tônus muscular no abdômen. E, ó, pode manter o braço aqui ou aqui, se doer, não tem problema. Leve o plié e bate, bate, bate e bate. Essa batida, gente, tem que ter força e tem que ter precisão. Sabe quando a gente vai fechar a porta do carro e a porta não fecha? E a gente vai fazer assim, ó? É justamente essa força que eu preciso que vocês façam aí. Mantenha a postura e, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem nunca fez aí vai sentir uma dorzinha nas laterais, mas é normal porque a gente tá colocando a força, tá colocando o tônus aqui e no abdômen também, pra gente ir do lado e no abdômen. É normal.